Eu vou chamar as preparadas que dançam Na ponta do pé, hoje a mais preparada Acho que dança na ponta do pé Vai, tem que ser brava mesmo, tem que ser brava Vai, vai assim, ó Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no colcanhar Putaria aqui no baile todo mundo de copal O bem barco xerequinha, o bem barco xerecal Fica sem comer quem quer Eu vou botar tu dão Bota, 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 bota Bota ela, bota nela Solta ela porra, deixa ela dançar, solta ela caralho, deixa ela dançar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Botaria aqui no baile todo mundo de copão O bem baixo xerequinha, o bem baixo xerecal Ficar sem comer quem quer, eu vou botar tudo down Bota, bota, bota down, esse xerecão 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 Bota, bota, bota down, bota ela, bota nela Solta ela porra, deixa ela dançar Solta ela caralho, deixa ela dançar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Bota, com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar